Fala galera, aqui Banda Cosmo Express e olha, nós temos um recadinho especial pra você, se liga aí! Isso mesmo, corta agora no canal do Youtube do nosso amigo Luiz Roça, um grande incentivador das bandas do Sul. E o Cosmo Express, claro, também está no canal do nosso amigo Luiz Roça. Valeu gente! E o Cosmo Express E o Cosmo Express E o Cosmo Express E o Cosmo Express Música 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 Música